Bom dia pra você, bom dia pra você que é câncer, obrigada pela tua companhia, que Deus abençoe sempre a tua vida. A leitura tá na energia geral de câncer, o elemento é água, se teu signo solar, lunar, é em câncer, eu tenho certeza que essa leitura pode sim ressoar com o momento que você atravessa. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse, fazer uma leitura na tua energia, na capa e na descrição do vídeo, você encontra aí o meu contato, amém? E a gente dá início assim, a nossa mensagem a partir desse momento. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que uma visita, eu vejo, é como se você reencontrasse ou você revesse uma figura feminina e ao rever, ao reencontrar essa pessoa, você vai ficar muito feliz. Falar também sobre uma mudança que vai acontecer na tua vida dentro das próximas horas e é como se tu tivesse uma grande vitória, você vai receber uma boa notícia aqui e essa boa notícia te traz uma grande vitória. Tomar cuidado pra... É como se você tivesse conhecido alguém recentemente, talvez nas redes sociais, em aplicativo, não sei, e essa pessoa usasse de má fé. Tomar cuidado aí com quem você confia, porque alguém que você mal conhece vai te pedir dinheiro emprestado. E é alguém que você tá tendo algum tipo de relacionamento, pode ter certeza disso. E a gente dá continuidade à mensagem de câncer a partir desse momento, que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Aqui diz câncer que essa semana a fé estará em alta. Eu sinto que há, haverá uma renovação de fé. É como se houvesse equilíbrio sobre a fé. Eu vejo instabilidade sobre a fé. No setor financeiro, há algumas preocupações e algumas dificuldades de colocar as coisas em ordem, mas essa semana as coisas estarão fluindo melhor aí pra câncer, você conseguindo alcançar instabilidade. Dentro dos próximos dias, alguém vai tentar tirar a tua paz. Eu acredito que possa ser alguém que você conviva com frequência. Pode ser alguém no teu setor de trabalho. Alguém vai tentar tirar a tua paz, o teu equilíbrio, o teu sossego. E vocês não saberão lidar com isso. Eu sinto também que essa pessoa é como se essa pessoa viesse querendo te diminuir, te humilhar de alguma maneira. Se eu tô amoroso, vocês estarão tendo um relacionamento com alguém que retorna pra tua vida, mas eu não sinto que seja um passado de agora, não é. É um passado distante e que vocês estarão dando a oportunidade pra essa pessoa aí entrar na tua vida dentro dos próximos dias. Aqui diz que vocês estarão também, tem gente aqui que caiu num golpe ou vai cair num golpe. Lá no início da leitura, na energia das próximas horas, apareceu que câncer deve tomar cuidado com alguém que vai te pedir um determinado valor emprestado e alguém que tu não tenha ali muito conhecimento. E aqui diz que há um golpe, há uma cilada onde te entristece. Eu acredito que essa energia pra muitos ainda pode, você ainda pode mudar essa energia, né. Deus abençoe que sim. Setor financeiro, essa semana vocês estarão em busca de paz e pra ter essa paz muitos estarão pedindo demissão e indo buscar novos caminhos sem medo. Entende? É como se você se desprendesse do agora, se desprendesse do que você está fazendo e literalmente confiasse em Deus e recomeçasse. Vitória sobre as dificuldades, pra quem tem dinheiro de justiça, do governo aí pra receber, vocês estarão recebendo dentro dos próximos dias. Setor amoroso, veja só, você que tá morando com alguém, você tá vivendo com alguém, simplesmente essa pessoa vai chegar e vai arrumar as malas e vai embora. A pessoa amada vai te deixar dentro dos próximos dias e vai ser uma coisa que vai te surpreender de uma forma negativa. Pra quem tá desempregado, você vai assinar um novo contrato no setor de trabalho. Pra quem vai botar o patrão ou alguém ali que você trabalhou na justiça, essa pessoa vai te ameaçar, querendo impedir que você vá até a justiça pra pegar os teus direitos. Fala também sobre você descobrir alguma coisa que tá obscura. É mais ou menos assim, alguém tá tendo um relacionamento aqui com vocês, essa pessoa vai sair do relacionamento, essa pessoa vai embora e você não vai entender o porquê que essa pessoa vai embora, ok? Só que quando essa pessoa sair do relacionamento, depois você vai descobrir que essa pessoa já tem outra pessoa que já tava ali te traindo com outra pessoa e que tá firme ali com outra pessoa. Sobre a família, essa semana vocês estarão bastante desconfiados da reaproximação de algumas pessoas. É como se a reaproximação te incomodasse. Você sabe, é como se você percebesse a falsidade, que há alguma coisa aqui por trás e isso vai te incomodar bastante. Fala sobre o fim de uma amizade. Você vai finalizar uma amizade de anos, você vai deixar pra trás uma amizade de anos. Finalização de ciclo, aonde câncer vai deixar de insistir naquilo que não dá certo. Setor amoroso, muitos terão que recomeçar do zero, recomeçar do nada. E eu sinto que você vai se sentir bem em recomeçar. Setor financeiro, essa semana vocês estarão bastante econômicos e colhendo frutos do controle da disciplina aí de vocês. Eu vejo muita alegria. Fala também que vocês estarão faltando, vai faltar paciência com alguém do signo de Ares, Leão ou Sagitário. Essa pessoa simplesmente vai tentar ali tirar o teu equilíbrio, vai tentar tirar a tua paz. O novo amor estará surgindo, mas aqui pede cautela. Câncer precisa ir devagar, precisa pensar antes de fazer, precisa analisar, vá com calma pra que as coisas venham fluir. Vai ser natural essa semana vocês se sentirem cansados e sobrecarregados. Alguém aqui vai perder o emprego por uma briga lá dentro do setor de trabalho, onde você e a outra pessoa vai ser punida, onde os dois vão ser mandados embora. Fala também que alguém vai puxar teu saco aí. Eu odeio quem puxa saco, eu não gosto de gente puxa saco não. Entende? E alguém vai puxar teu saco, mas você não vai dar muita, vai fazer muita questão disso não. Eu vejo uma grande conquista financeira, a compra de um carro novo, é como se esse carro chegasse nas tuas mãos de maneira inesperada. Ou você compra um carro novo, ou você vai ganhar um carro novo aí em um sorteio. No setor de trabalho, eu vejo a busca por estabilidade e por equilíbrio. Aqui vem falando sobre uma fase de dificuldade que vocês estarão vencendo. É como se você saísse de uma fase difícil e entrasse em uma fase mais leve. Aqui diz também que alguém vai te prometer mudanças, mas eu não sinto que seja ali, é só promessas, ok? Não vai passar disso. São só promessas e vocês terão dificuldade de confiar, porque você conhece bem essa pessoa, então essa pessoa não vai conseguir ali te enganar, não. Tem alguém aqui num triângulo amoroso de maneira inconsciente. Você não sabe que está num triângulo amoroso, mas você está sim. Setor financeiro, vocês se sentirão cansados de velhos hábitos e isso vai fazer com que você mude a tua postura diante daquilo que você ganha, a maneira que você se comporta. Tem gente aqui aprendendo a lidar com o dinheiro. É como se você estivesse cansado da escassez, cansado da instabilidade e é como se você fosse buscar ali uma nova maneira de se comportar, aprendendo a lidar com o financeiro. Câncer vai fazer uma viagem, nessa viagem vai haver muitos aborrecimentos, vocês estarão passando por muitas provações nessa viagem. Novas oportunidades estarão surgindo e por falar em oportunidade, tem alguém que está esperando o momento certo de se aproximar de você e isso vai te incomodar bastante. Setor financeiro eu vejo equilíbrio e estabilidade, aqui diz que dentro dos próximos dias novas oportunidades no setor de trabalho estará surgindo aí na tua vida e que Deus seja louvado. Amém, queridos? Não importa o tamanho da dificuldade, importa o tamanho da fé e a convicção, a esperança que a gente tem no Todo-Poderoso. Deus é poderoso para nos abençoar, para nos guardar e para nos livrar. Então vamos manter firme na fé, vamos buscar a solução, porque tem gente que tem uma dificuldade, tem gente que você conversa com ele e ele fica arrumando desculpa para não se posicionar e que a gente não venha fazer parte desse grupo de pessoas, que a gente possa se movimentar em direção àquilo que a gente deseja. Tenho certeza que as coisas se tornarão mais fáceis. Amém? E que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Obrigada pela tua companhia. Até a próxima.